Vem ver que o moleque não tem dó, tudo pronto pro caô, leve, deu um rajadão de aé Que os cana recuou, aqui no Bumba é nóis, ele não passa aqui Não passou e nem vai passar, onde o bim magro manda é Assim, mira a linhada, pega longe dá pra ver Eles peitando de entrar de barra, tô de meiota E tô machucando, manda reforço, blindado não tá aguentando Fui menor do Bumba, disposição pura, gosta de meter bala em cima da viatura Dentro do sem terra, é nóis com certeza, se precisa a bala voa a noite inteira Fui menor do Bumba, disposição pura, gosta de meter bala em cima da viatura Dentro da favela, é nóis com certeza, se precisa a bala voa a noite inteira Vem ver que o moleque não tem dó, tudo pronto pro caô, leve, deu um rajadão de aé Que os cana recuou, aqui no Bumba é nóis, ele não passa aqui Não passou e nem vai passar, onde o bim magro manda é Assim, mira a linhada, pega longe dá pra ver Eles peitando de entrar de barra, tô de meiota E tô machucando, manda reforço, blindado não tá aguentando Fui menor do Bumba, disposição pura, gosta de meter bala em cima da viatura Dentro do sem terra, é nóis com certeza, se precisa a bala voa a noite inteira Fui menor do Bumba, disposição pura, gosta de meter bala em cima da viatura Dentro da favela, é nóis com certeza, se precisa a bala voa a noite inteira Dentro do Bumba Dentro do Bumba, disposição pura, gosta de meter bala em cima da viatura Dentro do Bumba.